Salve galera do Glass Ballet, estará com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o identificador de artefatos, beleza? Explicar certinho como que consegue cada item, aonde que você vai precisar, se é fácil, se é difícil, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, hein? Deixe seu likezão aí também para fortalecer E eu não montei esta bancada aqui antes, beleza? Porque é o seguinte, eu queria gravar aqui para vocês, mostrar tudo certinho como que funciona para a gente ver junto Bom, ai caramba, era para eu colocar aqui também para ver onde que a gente consegue cada um desses itens Mas eu vou estar explicando aqui também E realmente também são bem fáceis aí de conseguir, tá? Vamos colocar aqui agora, construir Caraca, mano, beleza? Identificador, agora vamos clicar para ver os itens aqui Mano, eu tenho um monte desses aqui, tá? Deixa eu trocar aqui o baú Deixa eu só selecionar aqui, ó, já tem aqui alguns, beleza? Deixa eu colocar, pera aí, deixa eu colocar Tá, os 13 Agora deixa eu procurar o outro aqui Olha, aqui tem alguns identificadores de artefato aqui A gente vai precisar deste disco de identificação de artefatos A base de todos os artefatos dos andarilhos A gente consegue vários locais daqui, tá, galera? E aqui, o artefato não identificado Vamos colocar, vai ter um tempo, deixa eu ver Isso mesmo, ó Tem 40 minutos para poder estar utilizando aqui esse artefato Acredito que eu não vou ter esse item aqui Então eu vou ter que esperar, deixa eu ver Ó, acelerei Então eu tinha o item ali para poder estar mostrando para vocês Então a gente conseguiu três Lazarus, ó, Lazarus, como que é o nome do negócio aqui? Lazarus Lazuli Entendeu? Vamos colocar outro aqui para ver se dá para acelerar Eu não sei se eu tenho mais itens aqui, deixa eu ver Ó, não tenho, mas custa 160 gold Então vamos, ó, 20% cara Eu vou fazer o seguinte Vamos abrir bastante aqui Eu estou com bastante ouro Para mostrar para vocês eu vou gastar este ouro aqui, tá ok? Então vamos selecionar esse aqui, 640 Beleza, acelerar Ó lá, conseguimos mais três Esse aqui ele enche a nossa vida, tá? Muito bom mesmo, ó Um artefato de cura Ao entrar em contato com a pele Ele vira pó Vamos colocar outro identificador aqui para a gente ver Acelerando Beleza, mais três Será que vai ter alguma coisa diferente aqui Ou só vai vir isso mesmo? Deixa eu ver se eu encontro outro disco aqui Eita, aqui tem um monte, ó Vamos colocar um aqui e acelerar Para ver se vai vir igual Ó, agora já veio diferente, hein? Veio o... Oh, isso do capeta O artefato coberto de espinhos refiados Que parecem estar vivos e se mexendo, tá? Só que ele dá para a gente arremessar nos inimigos Muito bom mesmo Conseguimos três Então pelo que eu estou vendo Vem três de cada item Vamos acelerar aqui o quanto der Ó, agora veio um energizador Beleza? Para a gente poder estar enchendo a energia no máximo Mano, então é muito bom Eu estou gastando ouro aqui Para poder estar mostrando para vocês Como que funciona, entendeu? Os itens que vem E não ficar tipo... Vamos acelerar aqui de novo Ó, mais vinte Deixa eu... Deixa eu comprar aqui Beleza? Vamos ver Ó, agora já veio outro, mano Ó, explosítrico Então, muito bom, tá, galera? É... Por enquanto eu vou deixar um aqui Tá? Agora... Deixa eu ver se dá para acelerar de novo Beleza? Eu fechei e abri o jogo aqui Porque estava dando umas travadas Ó, e vai aumentando o valor aqui Tá vendo, ó? Cinco agora vai custar duzentos Então, é o seguinte, mano O barato é bem sinistro aqui Ó, os itens aqui Deixa eu recolher os itens Que a gente já conseguiu Então, esses foram os itens aqui Que a gente conseguiu, né? Esta abertura ali de... De artefatos Muito bom mesmo Porque eu tenho... Mano, vocês viram ali Tem um monte guardado Tem um monte, tem um monte mesmo Que eu estava guardando Justamente para mostrar para vocês Aí, beleza? Então, a gente conseguiu aqui Três desse Ok? Conseguimos também mais Nove desse aqui Muito bom Um energizador aqui Para a gente poder estar enchendo A energia toda E mais outro oriço Deixa eu dar uma clicada aqui De novo, galera Pera aí Eu vou dar mais uma acelerada aqui Para mostrar mais para vocês Beleza? Pera aí que deixa eu encontrar Onde está os identificadores aqui Beleza? Peguei mais alguns aqui Não sei se vai dar para abrir Tudo isso não E galera Valeu lembrar aí também Que na descrição do vídeo Vamos comprar aqui Tem o link dos grupos aí Do WhatsApp Só do DOS Também tem o Família Survival Que é para todos os jogos E tem também o grupo do Facebook Família Survival Se você está querendo Divulgar o vídeo Postar suas conquistas E tudo mais É isso O... Ah, acelerar Agora custa menos Ah, conforme o tempo, né? Então conseguimos aqui Mais três É... Lápis azul Vou chamar assim Lápis azul Bolinha azul Vamos colocar mais um identificador aqui De artefato E utilizar aqui o recurso de aceleramento Conseguimos mais três Mano, eu sempre esqueço o nome Explocítrico Sempre esqueço o nome desses baratos aqui Tipo, vamos ver se dá para fazer mais um Acelerando Boa Pelo que eu estou vendo Os itens que vêm São esses aqui, tá? Comentem aí Deixem nos comentários Se você sabe aí Os itens que vêm E que faltou Tá ok? Ó, tem mais cinco aqui A gente já usou Então é isso Só vai ter mais um Deixa eu ver aqui Não vai dar para a gente poder estar Utilizando, né? Porque precisa Ó lá Para acelerar vai Vai pedir mais Beleza, ó Quatro Mano, vamos fazer o seguinte Vamos comprar aqui Certo? Para a gente finalizar Agora vai ser cinco certinho Vamos acelerar E é isso Os prêmios que a gente conseguiu Ó Muito bom mesmo Beleza? Comentei o que vocês acharam Se vocês sabiam Como é que eu utilizava Esse identificador de artefatos Isso aqui é muito bom Para você deixar Para fora do jogo Que nem eu Vou comentar mais uma vez Tá, galera? Eu estou gastando O ouro aqui Não gaste o seu ouro Entendeu? Não gaste o ouro não Eu só estou gastando Aqui para eu poder Estar mostrando Para vocês Como que funciona Aqui esse sistema Beleza? Para ficar bem mais rápido Prático e eficaz Beleza? Então se você gostou Deixe seu like No vídeo aí Para apoiar Beleza? Se é novo no canal Também se inscreva Marque as notificações Na descrição Da live Do vídeo aí Vai ter a playlist Completa Desde o capítulo Número 1 Até este daqui Tá ok? Então é nóis Tamo junto Um grande abraço E fui!